Tem um sentimento no Senado de tentar salvar a reforma do ICMS, mas tem também uma posição de alguns estados contrários e tem parte do governo uma posição de cautela, porque existem diferenças entre estados. Não dá para prever o que vai acontecer na CCJ por isso. São acordos políticos que estão em curso, mas eu diria que a gente deu um passo à frente. Foi um movimento importante. A gente está mantendo esse assunto da reforma do ICMS de falta e tem esperança que a Comissão de Constituição e Justiça vote no caso rápido para ver se dá para votar tudo no plenário ainda esse ano. Eu acho que hoje o Senado, a Comissão de Constituição, deu um passo à frente. A gente quer sim. Mandamos um recado para o CONFAES e um recado para o governo federal também. A gente quer insistir na importância da aprovação dessa reforma do ICMS.